Plural SG é um fundo de crédito privado, onde a gente vai estar comprando papéis de crédito privado, aí são debêntures, CRIs, FDICs, CRAS, inclusive ele pode comprar bondes no exterior, esse sempre com 100% do hedge, com 100% da proteção cambial, para que no fim eu tenho uma série de produtos, eu vou procurar as melhores empresas, tanto boas pagadoras quanto empresas que dentro da avaliação que nós construímos, eu e a minha equipe com a Citali, que foi a consultoria que nós contratamos para fazer isso, para que no fim do dia eu escolha dentro do universo de empresas abertas ou não, empresas que tenham uma boa divulgação e uma boa abertura nas suas questões ESG, lembrando ESG, o E é de Environmental, que é Ambiental, Social e G de Governança, com uma boa avaliação ESG para fazer a alocação dentro do nosso fundo, hoje o nosso fundo tem cerca de 22 empresas, a nossa carta foi divulgada semana passada, onde todas elas passaram e passaram com boas notas dentro da nossa avaliação, a gente olhou para algumas empresas que acabaram não passando, mas não passaram, por quê? Porque às vezes a empresa não divulga tanta informação ao mercado, ela ainda não é tão transparente com seus investidores, e o que a gente está buscando são empresas que não só falam que são boas no ESG, mas que mostram isso para mim como investidor dela, para que eu possa fazer uma alocação em boas empresas, em boas empresas pagadoras e em boas empresas em ESG. Então você tem que combinar essas duas vantagens, a empresa tem que ser boa ESG, mas ela tem que dar lucro também, tem que pagar também. Gabriel, falando nisso, como é que está o rendimento do fundo? Hoje o fundo está super bem, a gente agora passaram, nós acabamos de fazer sete meses do fundo, hoje a nossa expectativa é que o fundo tenha como retorno entre CDI mais 2 a CDI mais 3, hoje ele está com CDI mais 2,70, o que é um retorno, está perto do nosso limiar, da ideia nossa superior, então a gente está trazendo um excelente retorno para o investidor nesse momento.